Hoje, a gente vai enganar de novo o paladar do Iberê, só que dessa vez usando essa frutinha milagrosa que deixa tudo doce magicamente. Entender como funciona a língua. O Victor descolou uma frutinha aí que disse que depois que você come, você para de sentir o azedo das coisas e as coisas ficam doces. Ele disse que já experimentou, já comeu uma frutinha, não sente mais gosto azedo de nada depois que come. Eu acho que ele tá com um pouco de viés de confirmação, que é aquela coisa que a pessoa quer tanto que dê certo, que ela acaba achando que dá certo. Só que antes de experimentar esse negócio, vamos entender como a língua funciona, porque se der certo, a gente descobre também qual é o mecanismo desse treco na nossa língua. Só pra consultar, não fui eu que fiz esse desenho, não, viu? Ixi, quebrei a boca aqui, peraí, peraí, volvo, volvo, volvo. Agora sim, vamos ver a língua da nossa boca com sapinho aqui. A gente consegue sentir cinco gostos com a nossa língua, é doce, umame, amargo, salgado e azedo. Quando eu era criança, eu aprendia que a língua era dividida em várias partes e cada parte sentia um gosto diferente, só que não. A língua tem várias bolinhas, que a gente chama de papilas gustativas, são elas que sentem o gosto e elas estão espalhadas pela língua inteira. Olha só a minha língua inférica. Dentro de cada bolinha, dentro de cada papila gustativa, vão ter vários pelinhos que têm sensores pra conseguir detectar esses cinco gostos. O doce, por exemplo, é um gosto que tá associado a alimentos que tem muita energia. Por exemplo, quando você come um bolo, você come um leite condensado, aquilo vai te dar muita energia, você percebe porque é doce. Então, a molécula de açúcar, ela vai se encaixar ali no sensor, mais ou menos como se fosse uma chave encaixando na fechadura, nesse momento é enviado um sinal pro seu cérebro que fala, opa, tá comendo alguma coisa com bastante energia ali, é doce, é gostoso. O mecanismo do amargo é o mesmo, é uma chave que encaixa na fechadura, só que é pra detectar alimentos que não fazem bem pra gente, os venenos, coisas da natureza ali que antigamente podiam te matar. Então, quando você sente o gosto do amargo, geralmente causa uma rejeição, você não quer comer aquilo porque dá a impressão de que vai fazer mal. O gosto do umame serve pra gente detectar proteínas. Proteínas são aqueles alimentos que estão mais ligados ao leite, a carne e tudo mais. Só que ele não detecta a proteína em si, ele detecta o glutamato, que é um sal que geralmente tem nas proteínas. O queijo parmesão, por exemplo, tem bastante umame e o queijo parmesão tem proteína. Esses três gostos funcionam nesse sistema de chave fechadura, tem que ter uma molécula que se encaixa ali no sensor pra dar certo. O salgado e o azedo é um pouco diferente. Eles vão detectar partículas muito pequenininhas, são íons, que elas podem estar carregadas positivamente ou negativamente e aí tem um túnel que esses íons entram e ativam o gosto pro cérebro. No caso do azedo, a gente vai sentir um sabor de coisas ácidas, né? Então, limão, vinagre, várias frutas, né? Abacaxi, são todas coisas bastante ácidas, a gente sente o gosto de azedo e o salgado, ele vai detectar os íons negativos. Por exemplo, no sal de cozinha, ele vai detectar o cloro, que é negativo e a gente sente esse sabor de salgado. Todos esses gostos, então, eles são uma comunicação que a língua tá mandando pro cérebro. No fim das contas, cê sente o gosto mesmo é no cérebro. Assim como as imagens que a gente vê, elas chegam pelo olho, mas elas são formadas no cérebro. Isso quer dizer que às vezes a gente consegue dar uma enganada na língua. No doce, por exemplo, se você colocar adoçante na comida, você não tá comendo uma comida com muita energia necessariamente, pode ser um água que não tem energia nenhuma, mas você tá sentindo o gosto de doce. Então, vamos chamar o Vitor pra entender se essa frutinha consegue mesmo hackear o sistema da língua e mandar a informação errada pro cérebro. Aí, muito cuidado. Vai derrubar tudo aí. Ai, meu. Cheguei. Cê quer maracujá? É. Barinhas super ácidas. Lemon pepper, o que que é isso? Limão. É, o limão eu imaginava, mas é... É um temperinho. Então, a gente tem maracujá, pimenta de limão, limão... Vala ácida, vinagre e uma água com gás aqui pra limpar o paladar. Então, essa daí, ó, é a... Peraí, deixa eu dar uma colada aqui. Sideró... Nossa. Tão difícil que nem colando, vai. Sideróxol dulcificum. De primeira, hein? Da época, claro. De quinta. Famosinha fruta do milagre. Isso. E a gente vai hackear a sua linha. Agora, hein? Ela tem uma glicoproteína aí dentro que se chama miraculina. E o que que ela faz? Por coincidência, eu tô com uma glicoproteína aqui na minha mão, aqui no meu bolso. Olha só. Pura coincidência. O Vitor sempre anda com a glicoproteína na carteira, no caso. Ela se encaixa certinho onde tá o doce. E aí, ela fica lá. Mas você sente gosto de doce na hora que ela encaixa? Não. Tem gosto neutro. Nem é doce. E você não sente nenhum... Nenhum gosto. Tá. Só que ela fica lá. No sensorzinho do doce. É. Grudada. Quando vem alguma coisa ácida, né? Ela gruda nessa glicoproteína, na miraculina. Chama miraculina. Chama miraculina. Aí, quando ela gruda, aí que você sente o gosto doce. Aí, manda a informação pro cérebro e fala, olha só, tem alguma coisa doce aí. No fim das contas, então, ela é meio que um transformador de ácido em doce. Isso. Ela converte o azedo pra doce. Por isso que você colocou essas coisas azedas aqui, porque eu vou sentir tudo como se fosse doce. Ainda não. Não? Não. Você vai sentir tudo como azedo primeiro. Ah, eu vou ter que... Já entendi. Começou pelo maracujá, eu acho que é o menos, o mais gostosinho. É, é óbvio que eu sei o gosto do maracujá, né? Vamos experimentar só por respeito ao maracujá. A tal da pimenta de limão. Esse limão aqui é só dar uma lambida no limão? Dá uma mordidinha de leve, assim. Ah, sim. É. Tá bom. Essa daí é uma bala super ácida. Nunca vi isso aqui, não. Nossa. Meu amor de Deus. É mais forte que o limão. É. Agora, ó. Agora você vai fazer o bebê em vinagre pra terminar tudo. Acho que já valia um joinha nesse momento, né? Não tá fácil a vida aqui hoje. Perto da bala e da lemon pepper, tá bom o negócio, né? Essa frutinha, ela é como se fosse uma lixia, você vai sentir. Ela tem um carocinho e tem tipo uma pelinha. Na polpinha. É. Tenta passar o máximo dessa polpa na língua antes de engolir. E vai chupando o caroço. Olha só, tem uma carninha aqui e logo em seguida já é a semente. Nesse momento, então, minha língua tá encaixando um monte de miraculina aqui na língua. Quanto tempo dura esse negócio? De uma a duas horas. Nossa, é bastante tempo. Começa pelo maracujá? Vamos começar pelo maracujá. Ah, tô ansioso. Parece que adoçou. Parece que botou açúcar no negócio. Vamos ver como que isso daí... Foi ruim a primeira vez que eu coloquei na boca, hein? Ficou salgado só. Não, agora... Agora o limão. E se isso aqui ficar doce? Aí me convenceu. Tipo... Cara! Hum, hum. De boaça, ó. Comendo limão sem fazer carafe, é? Vamos experimentar uma balinha. Eu sinto ácido agredindo a minha língua dessa bala, mas ela não fica ruim. Vou colocar um shotzinho aqui pra você. Shot de vinagre. É tipo um... Sei lá, um suquinho de limão. Vamos chamar a galera pra experimentar isso aqui. É muito legal. Muda completamente o gosto que você tá sentindo. Vamos junto? Bora. Um, dois, três e... Hum. É, né? Maracujá por uma. Polpa. Bom. Aceitável. Que boa. Meu Deus. Bom, né? Meu Deus. Tá lindo? Legal. Ah! 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 Nossa! Meu Deus! Caramba! Hum! Hum! Meu Deus. Gente, é salgado! Intenso. Bem intenso. Meu Deus. Até amarra a língua. É vinagre. É vinagre. Gosto de salada. Gosto de salada. Nossa senhora. Nossa, eu detesto vinagre, meu Deus. Nossa. Tá doce. Tá com açúcar? É. Impressionante, meu. Tá doce. Não tá tão amargo. Interessante. Tá docinho, docinho, mas não tá o que tava. Não tá bom, mas tá menos ruim. Não tá azedo. Não tá, não. Tá só gosto do condimento, assim. Não, tá um pouquinho. Mais azedo daquele jeito que tava, não tá não. Sal puro. Uma colherada de sal. Tá mais fraquinho. Tá ruim igual, gente. Tá mais suave. Tá mais suave. Mano. Tranquilo. Super. Hum! Tá doce. Não tá doce? Docinho. Docinho. Gostoso. Não achei não. O começo não é tão gostoso. Não. Quanto abala depois que sai a camadinha azeda. É uma ardida. Você sente o ardor do azedo, você sente. Mas... Sabe? É. A bolinha... Ela dá uma girada na língua, assim, mas... Mas não dá pra sentir o azedo. Não é? É a mesma coisa. Sei lá, parece que é o ácido que a gente sente. Sente que tem alguma coisa, mas não é o azedo. Não. Ô, gente. Pra mim, potencializa pro pior. Tem alguma coisa errada. Tá queimando minha boca. Não. Não, não. Eles trocaram o copo, não é possível. Isso aqui não é vinagre, não. Dá até pra tomar. Claramente que uma pessoa funcionou e com a outra não. Ficou mais docinho, mas ainda dá pra sentir. Gente, não funcionou pra mim. Não dá pra tomar direto. Mas tá melhor que antes? Não tá. Não? Sucesso, a frutinha, hein? O Victor tá esticando a boca. Ai, ai, ai. Eu tava me alongando aqui antes. Mas deu certo, o que que você achou? Deu, deu. Só a Cláudia que não funcionou na língua dela. Talvez ela tenha um receptor de doce aqui que tá quebrado, não é possível. Ah, mas ela jogou a casquinha fora da primeira vez, a gente deu outra pra ela. Enfim, também não comeu a fruta direito, mas tá valendo. Uma coisa importante explicar pra vocês é que o fato de você encarar o azedo como doce não quer dizer que você vai deixar de sentir o gosto azedo. Então você percebeu lá nos nossos testes que várias pessoas continuavam sentindo o gosto azedo, mas é como se você pegasse um limão desse e colocasse uma colher de açúcar dentro dele. Você continua sentindo o azedo do limão, o azedo não foi embora, mas o doce disfarça muito e aí acaba ficando gostoso. Ó, essa fruta foi bem difícil de achar, a gente procurou na internet bastante tempo. A gente achou no lugar, meio que as frutas já estavam quase passando, a gente conseguiu elas. Mas elas não são daqui do Brasil, são do oeste da África e ela é meio delicada assim de conseguir, meio complicada. Mas se você conseguir, vale muito a pena essa experiência, muito mesmo, é uma das coisas mais loucas que eu já experimentei. E as sementinhas que sobraram, a gente vai plantar, a gente vai tentar plantar e aí a gente mostra nos stories como que tá indo as nossas mudinhas, se der certo. A gente já experimentou o abacaxi que descasca sozinho, já experimentou melancia amarela, agora fruta do milagre. Se tiver alguma fruta maluca aí que você acha que a gente deve experimentar, deixa nos comentários que a gente vai atrás dela do outro lado do mundo, fechou? Você precisa assistir o vídeo em que a gente mostrou a melancia amarela. O gosto é bem doce, praticamente igual, eu não senti tanta diferença assim. Mas o visual é bem diferente. Dá um nó no cérebro. E aí